Muito obrigado, Belo Horizonte. Muito obrigado, minha cidade amada, onde eu nasci, me formei como homem cidadão e que agora me dá a maior vitória profissional de toda a minha vida. Muito obrigado a todos, os milhares de eleitores que votaram em mim nesse segundo turno, proporcionando essa virada histórica. Muito obrigado também a todos que não votaram em mim, por respeitarem a beleza da democracia, prezar e defender a democracia, o respeito e as eleições livres é algo que carrego em toda a minha vida e que me guiou em toda essa campanha. Continuarei a ser prefeito de todos os Belo Horizonte, daqueles que votaram em mim e dos que preferiram o outro candidato e os que não votaram. Apesar do radicalismo e da delinquência da outra campanha, mantive a linha e o respeito às regras do jogo. Jamais pensei em me vingar dos ataques e nem dividi na nossa cidade. Sou o prefeito de todos, principalmente dos que mais precisam da prefeitura. E assim continuarei sendo agora referenciado pela legitimidade dos votos da maioria dos eleitores da nossa cidade. Como afirmei e reafirmei em minha campanha, Belo Horizonte com amor é muito melhor. Foi a vitória do trabalho, do amor, da verdade e do bom senso. A vitória de quem se dedica 55 anos ao serviço público e que se dedica a servir as pessoas. A vitória de quem trabalhou incansavelmente nos últimos dois anos e meio em que estive sentado na cadeira de prefeito. Mesmo passando por um longo e doloroso tratamento de saúde, não faltei a um único dia de trabalho. A vitória de uma campanha sempre centrada na verdade, mesmo enfrentando um adversário que não teve limites em mentir, difamar e me atacar. Em atacar a honra de um homem de 77 anos, em que os seus 55 anos de serviço público não teve nenhuma macro em seu currículo. As 50 punições da justiça eleitoral contra o meu adversário, contra nenhuma na minha campanha, mostra o bem que tivemos que enfrentar. Mostra bem o que tivemos que enfrentar. E não baixei a cabeça em momento nenhum. Lutar pela verdade e pela justiça. Obrigado a todos aqueles que me ajudaram nessa luta. Essa vitória foi um triunfo do trabalho. Foi um reconhecimento de tudo que fizemos nesses dois anos e meio. E um voto de confiança em que tudo o que iremos fazer e mais quatro anos à frente da prefeitura da cidade que eu tanto amo. Serão mais quatro anos de dedicação integral à população de Belo Horizonte. Estou ainda mais empolgado em concluir as obras viárias, para fazer com que as pessoas cheguem mais cedo em casa. Para melhorar nossa educação. Para que as mães possam trabalhar cada vez com mais segurança. Sabendo que seus filhos estão bem cuidados em nossas creches e nossas escolas. Vamos continuar melhorando nossa saúde, com mais médicos e profissionais. E mais hospitais, mais postos de saúde, mais equipamentos e mais tecnologia. Vamos continuar investindo em um transporte de qualidade, com ônibus mais novos e eficientes. Vamos ter uma cidade cada vez mais segura, com seus cidadãos protegidos. Vamos fazer cada dia mais por nossas vidas e favelas, que precisam de ter mais dignidade. Vamos continuar atraindo investimentos para gerar emprego e renda na nossa cidade. Vamos continuar dialogando com todos que querem ajudar Belo Horizonte a crescer e prosperar. Toda vitória é fruto de um trabalho de equipe. Aprendi desde cedo no exército. Não se faz nada sozinho. Por isso eu quero agradecer a todos aqueles que me abraçaram nessa campanha. Todos os partidos que me apoiaram. O PSD, a União Brasil, o PRD, o Avante. O Solidariedade, que foi o primeiro a gritar do meu lado. O Partido Verde. E não tem mais outro, eu esqueci. O Partido Verde. O Partido Verde. Não. O STB. O STB. O STB. O STB. O STB. Aí vários outros partidos que depois vieram. Mas o principal, os que vieram desde o primeiro momento foram esses. Mas juntos, nós não podemos esquecer de todos aqueles que vieram para nos ajudar, para nos apoiar. Mas eu também queria agradecer a Dona Hélia, a Dona Sandra, o Maurílio, a Dona Zônia. Pessoas líderes e pessoas que nós pudemos trabalhar juntos nas periferias, no programa Estamos Juntos. Pessoas que nos ajudaram a entender as demandas das comunidades. Essas pessoas são muito relevantes para que nós possamos formar um plano de governo muito mais sadinho, mais próximo das pessoas. Agradeço a toda a equipe da Prefeitura, que jamais deixou a peteca cair. Mesmo com seu trabalho sendo atacado injustamente pelos adversários. Agradeço a meus parceiros de campanha e especial ao meu vice-candidato, meu vice-prefeito agora. Meu querido Álvaro Damião, com seu trabalho incansado. Agradeço o ministro Alexandre Silveira, meu presidente Kassab, meu amigo Cássio Soares. Em nome deles, agradeço a todos que passaram os seus últimos meses trabalhando sem descanso. Batalhando pelos votos que foram essenciais para nossa vitória. Agradeço aos médicos, que me deram as condições de manter uma campanha e administração da cidade, mesmo passando por um duro tratamento. Aqui, eu queria reconhecer o trabalho da equipe do Mater Dei, liderada pelo doutor Enaldo, a quem eu peço até uma salva de palmas. Agradeço a minha equipe de comunicação, comandada aqui pelo nosso querido Paulo Vasconcelos, que me mostrou qual era o caminho para essa vitória, que pavimentou com competência e dedicação essa estrada. E, acima de tudo, obrigado pela minha família, que foram meus teios, foram que me deram sustentação, que me deram a força, que me permitiram seguir nessa caminhada, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos. Nada na minha vida foi conquistado sem dificuldade. Tudo foi fruto de muito trabalho. E eu tenho que agradecer muito a minha família, Mônica, minha esposa, meus filhos Paulo e Gustavo, que vieram de São Paulo.